E aí pessoal, as frases ao contrário né, você pensa que dinheiro é capim, agora a frase né, capim é dinheiro, então mudou né, muda a frase né, agora esse aí tem outra frase que eu esqueci, que mudou, está mudando, o mundo está ficando engraçado né, porque está tudo mudando, Ele falou assim, a oficina do diabo, a mente vazia é a oficina do diabo, aí ele falou a frase, a mente vazia é inteligência pura, então, o que ele quis dizer, aquele sentido espiritual né, esvazie-se a sua mente, Primeiro você tem que esvaziar a sua mente, de tudo quanto é pensamento negativo né, de tudo quanto é coisa ruim né, pensamentos de ódio, de rancor, de mágoa, de vingança, de traição, Então, você tem que esvaziar a sua mente, não está cheia, mas está cheia de porcaria, e tem ótimas ideias que nem o cidadão brasileiro aí, o Birajara Torres do Nascimento teve aí, Parabéns companheira, o Birajara, é, falar nisso quando eu entrei na polícia, no quartel, quando eu fui fazer escolinha, o coronel comandante era, O Birajara, ou Birajara, pisane, uma luva com rosta e um engate rápido, é, que coisa né, e a maior música que eu fiz ontem né, Agora vamos, tirar aqui, tirar aqui, tirei aqui, É, muita coisa está mudando né, que nem, aquela frase que eu mandei né, lá no passado né, o bosse está fazendo xixi no cachorro, Agora eu pergunto, ele inventou isso aí, será que ele é engenheiro, será que ele é científico, É, um cientista, será que ele é, é, é um cidadão que pensa, É, é um cidadão que vive estudando constantemente com a sua mente, a vida como ela é, procurando alguns resultados, Você que não pode ir lá e comprar, você pega e faz na sua casa, Porque, no mercado, você vai fazer a faculdade lá, você estuda o poder de compra, Porque, só pode comprar quem tem dinheiro, Você quer comprar uma casa, você tem que ter o dinheiro para comprar uma casa, senão você não compra, E o civil santo, quem quer dinheiro, porque, porque todo mundo quer dinheiro, depois vem um coronel aí, comandante aí, pôr na cabeça aí, Fica colocando historinha na, na, no Facebook aí, Você só fica pensando em dinheiro, você vai perder a família, Aí põe aí esses comentários bestas, pontas aí, sem sentido, sem explicação, porque não, a pessoa não, não termina a explicação, né? E é bom a música, no tempo da busca, Pra pôr você ver a explicação direitinho, De como que ele, Inventou, né? Quais são as peças, De engate aí, Envoscada, A garrafa peste, Aí tem o, o T ali, para você abrir, né? O, tipo do, do, do registro, né? Uma torneira ali, que fecha o registro, Aí lá, abriu, Sai da frente, Fechou! Música